Música Mandato nono governo completa Tinianida, primeiro-ministro, russo-membro-governo no funcionário de Sira, aturralo a reflexão. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, Hatolia Hirakne e Aixarda Bandeira, primeira semana início, fulanzuí-lo-nei e a palácio-governo. Chefe-governo, Hateten, loronguida fulanzuí-lo-nei, mandato nono governo completa una Tinianida, nonenio russo-membro-governo to funcionario Sira, aturralo a reflexão, baideidekne-serviço durante Tinianida-nei. No novo governo, no custo de Sira-meia, menos governo, baide instituição de Sira, aturralo a reflexão, quando há compromisso no meio e do outro anzai, aturradia, aturrici, redia, novamente, Estado e do meio. Funcionario Sira, em Tintal e em Nemuro, e em Nemuro, que até, membros de governo, numa de Mura, aqui na Lima-Lima, e me enrava, permanente, tem que defender-lhe, Estado. Membro-governor, ele, per sério, s'entreria do capas, neve escarico, mas se, infilcionar, si, le organiza a jugador, la tenda, tramata, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda. Neve, serviço, no da Ligiba, voarene, mamalu. Nem, para, voarene, inquieto. Muita de funcionário. O senhor diretor bateu o craque para nós. E tem remoto-lhe. Tem a sua missão do que ele é. Servir para ele é. Servir para ele é. Não é o governo. Se falta tirar a arte e tem que responder para o programa também. E o diretor da Lua Poula. Serra Lá. O curso é responsável para o governo para o Itaú. Os membros do governo estão indo. E o Bacchia é o governo brasileiro. Mas o governo é que ele quer que ele quer bater em bem por dia. E o governo não acende. O governo não acende. Programa Prioridade Nono Governo União Batina Lima Macato afirma Fila Vale Estado de Direito Democrático Desenvolvimento Capital Social Desenvolvimento Infraestrutura Sira Desenvolvimento Economia Consolidação Governativa No Boa Governação No Combate à Sor Corrupção No Progresso Serviço Balon Ebeno No Governo Atin Siona Macanesan Loriona Fibra Ótica Mais Timor-Leste Adesão Timor-Leste da Organização Mundial Comércio Certificação do Aeroporto Rota do Sândalo Ralo Revisão da Lei CAC Nomeia Ricas Comissário Fom CAC Nomeia Estabelece Equipa Alto Nível Institucional da Visita Papa Francisco Maiti Timor-Leste Santina de Jesus Marito da Costa GEMEN